É isso aí, primeiro a gente assaltar a AP de capa, depois a APN faz isso pra gente, ó. Criança, mulher, isso aqui, ó. Parabéns, parabéns, batalhão. É isso aí. Mano, esses caras covardes, a APN vai matar todo mundo. Agora começou a ser muito, você ainda tá querendo dispersar torcedor que nem... As pessoas chegando aqui, ó.